Chegamos em junho, aniversário da Livelo, promoção de adesão, 300% de bônus. Não, peraí, 360% de bônus que eu vou te entregar um cupom e vou te mostrar. Será que vale a pena assinar o clube agora ou não? Se tem alguma pegadinha, vem comigo nesse vídeo. Sejam bem-vindos ao canal da Família 93, meu nome é Osmar. Eu tô aqui trazendo conteúdo sobre milhas aéreas, investimentos, como colocar dinheiro no bolso. E essa promoção do mês de aniversário da Livelo, um bônus de 300%. Pra quem não tá acompanhando o canal da Família 93, mas pra quem tá acompanhando aqui, o bônus é de 360%. Será que vale a pena? Se você não conferiu, volta aqui alguns vídeos atrás do nosso canal falando qual é o momento certo de assinar um programa de fidelidade. E nesse caso, essa promoção seria um ótimo momento, mas pra cada clube, pra cada classe ali, pra poder assinar, escolher qual que você quer fazer parte, tem um valor. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou te mostrar aqui na tela do computador a nossa planilha, que decifra esse código, qual clube escolher e qual que faz sentido colocar o seu dinheiro. Eu sempre vejo a Livelo como uma forma de investimento. Se você tá pensando em fazer renda extra com milhas ou então viajar mais barato, porque comprando pontos através da assinatura do clube, durante um ano você acumula a quantidade de pontos suficiente pra fazer uma viagem de graça. Então, se inscreve aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo. Se você gostou do que você tá vendo aqui, compartilha com outras pessoas. E vamos aqui pra tela do computador, porque eu vou te mostrar na prática hoje, qual o plano escolher pra colocar dinheiro no bolso com essa promoção de aniversário do Clube Livelo. 360% de bônus com o cupom que eu vou lançar aqui no final do vídeo pra você ter esse bônus especial. Como eu disse, será que vale a pena assinar então com um bônus de 300%? 60%, mas as margens você falou que era 360%, então fica até o final pra você pegar esse cupom pra ter esse benefício a mais. E dá uma olhada sempre no regulamento antes de participar de qualquer promoção. O que eu vou fazer aqui é simplesmente destrinchar esse regulamento e essa promoção pra você entender. qual é o melhor plano, qual faz sentido, né, assinar pro Kassig, Plus, Super, Mega ou Top. Não tá participando dessa promoção, como tá bem claro aqui no regulamento, olha. Tá participando Classic, Plus, Super e Mega. Então eu já preenchi todos os dados aqui nessa promoção e pra pegar esse bônus de 360%, você tem que selecionar o plano que você quer e tem que incluir o pontos não expiram no valor de R$12,90. Eu já fiz todos os cálculos e tá aqui na nossa planilha, olha aqui. Clube Classic 1000, o valor que você paga por mês tá aqui. Quantos pontos você recebe? Mas não é 360% de bônus sobre todos os pontos, mas em meses específicos. Aqui, ó, no quarto mês você recebe 120% de bônus e aí você recebe 1.200 pontos. No oitavo mais 120, no décimo segundo mais 120. Ao final do plano você pagou R$657 e recebeu 15 mil pontos. O valor do milheiro tá saindo R$42,15. Olha aqui, se eu pegar uma promoção com 80% de bônus e mandar, esses pontos pra companhia aérea, eu vou ter 28 mil pontos. E se eu vender esses 28 mil pontos ao valor próximo aqui a R$24,00, que tá sendo negociado o milheiro, por exemplo, da TudoAzul hoje, eu recebo R$673,00. Então eu não vejo muito sentido em pagar R$657,00 ao longo de um ano pra depois vender isso aí por R$673,00. O retorno sobre o investimento é muito pequeno. O valor do milheiro aqui da Livelo gira em torno de R$40,00. Então o ideal é comprar abaixo disso pra que a gente consiga ter lucro. Isso aqui foi o Clube Classic, então na minha opinião não vale a pena assinar ele. Agora aqui no Clube Plus, R$3.000,00. Já atualizei todos os dados e já vou pra parte final. Com os bônus aqui, ao final de um ano, você investiu R$1.606,00. Você recebeu R$46.800,00 da mesma transferência, com bônus de 80%, e vendendo, você consegue aí R$2.021,00. Você já teve valor aproximado de R$400,00 de retorno em um ano. Isso aqui já me chamou mais atenção. E o milheiro aqui tá saindo a R$34,00, bem melhor do que no plano Classic, que tava acima dos R$40,00. Mas peraí, que pode ficar melhor. Então vamos dar uma olhada aqui no plano Super. Super R$7.000,00. Atualizando aqui todos os dados também, conforme está aqui na planilha ou na página da Livelo. Olha, o plano R$7.000,00 com pontos não expiram. Já dando aqui um desconto aqui no pontos não expiram, você vai pagar R$294,80. R$294,80 em 12 meses, R$3.537,00. O milheiro saindo a R$32,40,00. Melhor ainda que no plano anterior. Com 80% de bônus, transferência e venda. Valor de R$4.700,00. Já um retorno mais favorável aqui pelo investimento feito. E ainda tem mais uma. Tem um plano abaixo, que é o Clube Mega. Aqui no Clube Mega você tem os valores já atualizados aqui na nossa planilha. Valor aí de 12 mil pontos por mês, pagando R$492,80. Com os bônus específicos nos meses 4, 8 e 12. Você paga ao longo de um ano R$5.913,00. Transfere com um bônus aí. Eu vou colocar 80% para ser conservador. E aí a gente consegue um retorno de R$8.087,00. Esses valores podem variar na hora da venda. Mas hoje o valor seria esse aqui. E você tem aqui um retorno de aproximadamente R$2.100,00. O que é um retorno excelente para um investimento feito ao longo de um ano. Você compra esses pontos ao longo do ano. Depois de 12 meses você pode estar negociando, vendendo, transferindo com bônus. O ideal é que você permaneça para receber o bônus total até o 12º mês. E aí depois do próximo ano você pode cancelar esse plano, aguardar uma nova promoção para poder assinar. Por isso é tão importante a gente fazer as contas antes de tomar qualquer decisão. Nesse caso, quanto maior o plano, maior o desconto. R$31,59 no plano Clube Mega, 12 mil pontos. E se a gente olha lá no primeiro, no Clube Classic, o milheiro saindo a R$42,15. E aí, qual seria a sua escolha? Deixa aí nos comentários. Olha, eu espero que tenha ficado claro ali no vídeo que é importante fazer as contas e saber a quanto está saindo o milheiro para você não perder dinheiro na hora de escolher qual clube assinar. E se não fez sentido agora, aguarde uma promoção que faça sentido assinar um plano básico para poder iniciar no mundo das milhas. É só o começo? Ah, peraí, eu estou esquecendo o cupom de desconto. Se você quer pegar os 360% de bônus na hora de assinar o Clube Livelo, está aparecendo aqui na tela o cupom de desconto. Basta digitar ele na hora de assinar, colocar lá no carrinho e fazer o pagamento do seu Clube Livelo que você vai receber esse bônus a mais. Para quem não está acompanhando aqui o canal da Família 93, 300% de bônus. Para quem está ligado aqui, 360% de bônus para você fazer a escolha certa e colocar dinheiro no bolso já que você está querendo curtir as milhas da doidada. Então, se inscreve aqui no canal da Família 93 e depois vai lá no meu Instagram arrobaosmarfamília93 e me fala o que você achou desse conteúdo. É só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!